Olá, no Brasil mais de 20 milhões de pessoas sofrem com as doenças reumáticas e você vai saber em quais casos a lei garante para essas pessoas a aposentadoria por invalidez e a isenção do imposto de renda. Avescorpus é um termo jurídico que com certeza você já deve ter ouvido falar. Aqui você vai conhecer a importância desse direito que garante ao cidadão liberdade de ir e ver. E mais, os excessos dos pedidos de indenização por danos morais têm congestionado a justiça. E muitos desses pedidos são negados por falta de comprovação de consequências graves. Saiba como identificar um dano moral. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Muitos casos de corrupção têm sido investigados no país, o que tem aumentado o número de suspeitos presos. E é aí que entra em cena o tão usado habeas corpus, um direito previsto pela Constituição Federal que é concedido ao cidadão que é preso por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus, um termo que ultimamente vem aparecendo muito nos meios de comunicação. A expressão vem do latim e significa que tenhas o seu corpo. E muita gente já sabe que tem a ver com dar a garantia da liberdade para quem está preso. Mas na prática, o que é um habeas corpus e como ele funciona? O que é que eu não sei? Eu só não sei explicar. É alguma coisa sobre a pessoa presa e alguma coisa sobre a justiça. É um pedido de soltura, mas não sei exatamente como é que funciona, não. A habeas corpus é um tipo de liberação para uma pessoa que está retida com algum problema na justiça. É um dos remédios constitucionais em relação à privação da liberdade. O habeas corpus é um instrumento importante que todo cidadão tem direito de usar para garantir um dos seus bens mais preciosos, a liberdade. E ele está ali, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tem direito de entrar com habeas corpus. Para entrar com pedido de liberdade, não é preciso muita formalidade. Ele pode ser feito até mesmo à mão. E não existe uma forma ou um modelo específico, como explica este advogado. É óbvio que se você tem um papel próprio para fazer, para escrever, você o faz. Agora, se você não tem, você pode utilizar qualquer meio que está à sua disposição. O importante mesmo é que o pedido seja feito de forma clara, para facilitar o entendimento de quem vai julgá-lo. E não é necessário contratar um advogado para elaborar um habeas corpus. Um desses casos chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Em abril deste ano, um homem que está preso desde 2006, no interior de São Paulo, enviou pelos correios um pedido de habeas corpus endereçado ao presidente do Superior Tribunal de Justiça. Até aí, nada de incomum. O que chamou a atenção mesmo foi a forma que o pedido foi feito. O preso escreveu à mão em um pedaço de papel higiênico com mais ou menos um metro de comprimento. Como nesse caso específico, tratava-se de um preso, que possivelmente não tinha lá à sua disposição papel específico, e ele fez um habeas corpus no papel higiênico. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. O pedido foi digitalizado e, em seguida, analisado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. Mas o ministro Francisco Falcão não atendeu a solicitação do preso. Não pelo fato de ter usado um papel higiênico para pedir o habeas corpus. Mas porque ele concluiu que a competência para analisar o caso é da Justiça de São Paulo. Todos os dias a gente recebe em torno de 30, 40 cartinhas escritas, ou pelo preso, que manda dos próprios presídios e tudo, ou por parentes, pai, mãe. Todos vão para análise, porque se se tratar de autoridade coatora, que não é competência do STJ, ele é encaminhado para o presidente. Pode ser uma forma estranha, ou apenas o meio que muita gente encontra para tentar fazer valer o próprio direito. A verdade é que essa não foi a primeira vez que um pedido de habeas corpus chega ao STJ, digamos, diferente dos padrões normais. No ano passado, um preso no Ceará escreveu o pedido em um lençol. No documento, o detento alegou que já teria direito ao sistema de progressão de pena para o regime semiaberto. Basicamente, existem dois tipos de habeas corpus. O habeas corpus preventivo, que é conhecido também como salvo conduto, e o habeas corpus liberatório ou repressivo, que é no caso de ameaça ao direito do cidadão, ou seja, quando ele já está preso. Em 26 anos, desde que foi criado, o Superior Tribunal de Justiça já recebeu mais de 300 mil pedidos de habeas corpus. De acordo com o último levantamento do tribunal, esse número tem crescido rapidamente. Em 2013, a Corte recebeu cerca de 23 mil pedidos de habeas corpus. E só no ano passado, esse número aumentou 17%, foram mais de 27 mil. O serviço público atrai muitas pessoas que buscam benefícios como a estabilidade e a aposentadoria integral. Mas para isso é preciso prestar concurso público. E nessa hora, a disputa é grande. Imagina no caso de candidatos deficientes. Como será que eles concorrem a essas vagas? Você vai saber agora de que forma a justiça garante o que é direito meu, direito seu. Rafael Bueno tem 33 anos e aos 19, perdeu a visão do olho direito. É, realmente, como está 100%, você não enxerga nem luz, nada, nem, né? É um olho realmente totalmente morto. Eu até brinco sempre, assim, para descontrair um pouco, que a única cor que eu vejo com esse olho é o preto. Eu sinto que afetou um pouco realmente o cérebro, dá a entender que algumas percepções, assim, eu perdi. Mas tive que aprender a me readaptar com essa nova fase. Há 14 anos já eu tenho essa deficiência e todos os dias tenho lutado para me manter igual a todos. De acordo com o censo de 2010, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso corresponde a quase 24% da população brasileira. As principais deficiências são visual, motora, auditiva e intelectual. E para essas pessoas, algumas leis garantem a reserva de 5 a 20% das vagas em concursos públicos. O Elinaldo concorreu a uma das vagas reservadas e é um dos servidores com deficiência do STJ. Apesar da cegueira quase total, ele faz questão de ser tratado igual aos outros colegas da sessão de taquigrafia do tribunal. Um pouquinho que a gente sabe fazer, a gente procura fazer o melhor que a gente pode. Eu tenho uma carga horária para cumprir, eu recebo para isso e eu procuro fazer bem feito, por quê? Porque eu já tenho a minha limitação. Então eu quero provar também que eu sou útil também no órgão também. Eu não quero chegar aqui e ser considerado como um coitado. Ah, ele é deficiente visual, qualquer coisa que ele fizer tá bom. Não, não. Eu quero ser tratado de igual para igual. O meu chefe aqui, os meus colegas de trabalho, eles me tratam de igual para igual. Esse procurador explica a importância da reserva de vagas para deficientes. Tem relação com o princípio da igualdade material, né? Essas pessoas têm dificuldades maiores até pelas necessidades especiais que portam. Então é mais do que justo que tenham oportunidades diferenciadas. O Superior Tribunal de Justiça já avaliou muitos casos para garantir a posse ao candidato deficiente. Um deles foi de aprovado em concurso de agente de inspeção sanitária do Ministério da Agricultura. Quando passou pela avaliação de saúde, o laudo apontou que ele não estaria qualificado por possuir visão monocular, ou seja, enxergar apenas com um olho, a exemplo do Rafael. O relator do caso no STJ, ministro Félix Fischer, observou que enxergar apenas com um olho é motivo suficiente para reconhecer o direito do candidato à nomeação e posse no cargo público quando disputa uma vaga reservada a portadores de deficiência. O entendimento da terceira sessão foi transformado em súmula, o que indica a posição do tribunal para as demais instâncias da justiça brasileira. O ministro Humberto Martins comentou o entendimento. Com relação à visão monocular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na verdade, não tem feito distinção entre a visão binocular e a monocular. A legislação, inclusive, ela dá um tratamento equalitário, porque muitas das vezes você só tem uma única visão e que pode, na verdade, ser beneficiado em razão dos prejuízos que possam ocorrer com relação a esse distúrbio. Mas, na verdade, não importa se atinge um olho ou os dois olhos. Nós temos que analisar a patologia no sentido mais amplo. A Kátia só tem a audição de um ouvido. Ela prestou o concurso para o Ministério da Previdência Social e teve que recorrer à justiça para garantir sua nomeação, porque não reconheceram o direito dela concorrer à vaga de deficiente para o cargo de agente administrativo. Quando a pessoa que é portadora de necessidades especiais, ela enfrenta um certo preconceito. E talvez no nosso caso, que é só uma parte, o preconceito ainda é pior. Porque além de você sofrer o preconceito por ter o problema, a deficiência, você ainda sofre, por outro lado, das pessoas acharem que você é oportunista, que você está se aproveitando. Em abril de 2015, foram abertas 3.700 vagas em concursos públicos. Como são muitos os tipos de deficiência, para concorrer a uma das vagas reservadas, cada aprovado deve passar por uma avaliação a fim de ingressar no serviço público. Normalmente a pessoa, quando faz a inscrição, ela se declara, porque já é esse campo no instrumental de inscrição do concurso público, então ela se declara com a deficiência e normalmente os que são aprovados após a realização do concurso, em sendo aprovado, aí é exigido o laudo, a pessoa vai levar o laudo médico comprovando a deficiência. E as deficiências, elas são internacionalmente reconhecidas. Então existe um código internacional de doenças, no caso a deficiência não é uma doença, mas é assim que é colocado. E ela tem um número próprio que identifica, então aí vai estar dentro do grupo que é considerado com deficiência, do ponto de vista médico. O Rafael ainda não prestou nenhum concurso, mas acha importante a diferenciação dos candidatos sem deficiência. Então, acho muito interessante que esses 20% sejam dados para essas pessoas, sim. que seja mantido isso, para que eles mesmos se sentam mais vistos pela sociedade. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sobre ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Existem mais de 120 tipos diferentes de doenças que podem ser classificadas como reumáticas. Apesar de apresentarem alguns sintomas semelhantes, como dor nas articulações e nos ossos, cada tipo de doença reumática tem características próprias. Elas provocam dor e incapacidade, mas raramente são fatais. O reumatismo, que muito ouvimos no nosso dia a dia, é um grupo de doenças que normalmente afetam o sistema locomotor, ou seja, as articulações, músculos e esqueleto. Porém, podem também prejudicar outros órgãos como coração, pulmões e rins. E se engana quem pensa que as doenças reumáticas afetam só as pessoas da terceira idade. O artrite reumatoide, que é uma doença muito prevalente, 1% da população, ela acontece preferencialmente entre os 35 e os 50 anos, mas entre mulheres. Outras doenças, como o lúpus, acontecem um pouco mais cedo. Mas, de uma forma geral, você pode ter doenças desde a infância até a terceira idade. Então, as doenças reumáticas podem acontecer em qualquer faixa etária. Ana Laura é um exemplo. Os primeiros sintomas de artrite reumatoide apareceram quando ela tinha 13 anos. A doença afetou todas as articulações e causa muito cansaço. Os piores sintomas da artrite, para mim, obviamente, são as dores, o inchaço das juntas também e cansaço. Cansaço excessivo sempre. Então, não tenho queda de cabelo, que acontece com muita gente, mas eu sinto um cansaço. Sinto uma moleza muito grande para fazer as coisas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, mais de 120 tipos de doenças reumáticas afetam cerca de 20 milhões de pessoas no país. A maioria, mulheres. As mais comuns são artrite, artrose, fibromialgia, gota e osteoporose. Alguns sintomas são parecidos, mas cada doença reumática tem características próprias. Doenças autoimunes, ou seja, doenças em que você forma anticorpos contra você mesmo, como é o caso do lúpus eritematoso sistêmico, da artrite reumatoide. Algumas doenças que são degenerativas, em que há um desgaste da cartilagem, como, por exemplo, a artrose, a osteoartrite. E outras que são síndromes dolorosas, como, por exemplo, a fibromialgia. Algumas doenças reumáticas inflamatórias, como a artrite séptica, tem cura. Mas a maioria delas são crônicas, que precisam de acompanhamento e tratamento contínuo. Cleone de Fátima, de 60 anos, sentia tantas dores que precisou colocar próteses nos joelhos e no quadril esquerdo. Porque eu já não conseguia andar, né, locomover direito e a dor era muita, era intensa a dor. Às vezes você estava deitado ou sentado, para você levantar, era uma maior dificuldade. Foi ótimo. Nossa, é como se tirasse com a mão mesmo as dores que eu sentia. Além das próteses, os medicamentos foram fundamentais para controlar a doença. Para você manter uma qualidade de vida, você tem que tomar os medicamentos certinho. E foi assim que eu passei todos esses anos com a doença que estou passando. A reumatologista explica que se o paciente procurar o médico logo que começar a sentir dor, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado aumentam as chances de controlar a doença. Para a maior parte das doenças reumáticas vale esse princípio. Você tem uma doença crônica, contínua, o paciente vai ter a vida toda, mas elas são passíveis de tratamento e de controle. Então, com o tratamento correto, com o acompanhamento adequado, o paciente pode viver bem, sem limitações, sem dor, sem incapacidade, sem sequelas da sua doença. A fisioterapia é uma opção de tratamento para o alívio dos sintomas. Então, a fisioterapia vem tentar aliviar os sintomas. Ela não trata a causa, e sim os sinais e sintomas da doença. Então, alivia a dor, o edema, a perda de força, essa parte mais funcional da doença, vamos dizer assim. A Daniela tem fibromialgia, artrite e artrose e faz tratamento aqui na clínica desde 2012. Daniela, conta pra gente qual foi a melhora que você sentiu durante todos esses anos com todos os tratamentos que você faz aqui na clínica. Com o tratamento, principalmente a acupuntura e a hidroterapia, que são os que mais me melhoram, além da fisioterapia, dá aquele alívio. Eu passo assim uns 15, 20 dias sem ter nada. Mas se eu deixar de fazer, assim, pelo menos umas três vezes, porque na verdade eu venho pra clínica todo dia. Então, de segunda a sábado eu estou na clínica. E aí, se eu deixar de vir pelo menos três vezes na semana, eu já tenho sintoma novamente. Já começam aquelas crises todas de novo, né? E aí tem momentos que eu fico sem andar. Cláudio também optou pela hidroterapia para tratar os sintomas da artrose. Estava bem debilitado quando cheguei aqui, né? Andando numa cadeira de rodas e hoje já me arrisco a andar sem as muletas. Alguns passos eu já consigo dar. Para amenizar o sofrimento de portadores e de doenças graves, a legislação brasileira concede benefícios e isenções fiscais. Dois tipos de reumatismo estão na lista. Expondilite anquilosante, que é uma inflamação que afeta principalmente a coluna, e a osteite deformante, conhecida como doença de peigite, que destrói os ossos. Quem tiver uma dessas doenças pode conseguir se aposentar por invalidez e não precisa pagar imposto de renda, pois o custo com tratamento é muito alto. Para dar entrada na aposentadoria por invalidez, o trabalhador precisa ir até o INSS. Lá o contribuinte vai passar por uma perícia. Se a invalidez for constatada e o trabalhador preencher todos os requisitos exigidos, então será concedido o benefício. Nesse caso, o tempo mínimo de contribuição é de 12 meses e o INSS revisa o pedido a cada dois anos. Já para conseguir a isenção do imposto de renda, o contribuinte deve procurar o serviço médico da União, do Estado ou do município para pedir a emissão do laudo pericial comprovando a doença. Esse laudo deve ser apresentado na Receita Federal para análise da isenção do imposto de renda. O Superior Tribunal de Justiça foi além e ainda decidiu que para conseguir isenção do imposto de renda, não é preciso que o paciente esteja com os sintomas da doença e nem comprovar a validade do laudo da perícia. O aposentado Jaime Falcão está entre esses beneficiados. Ele tem espondilite anquilosante e há oito anos conseguiu deixar de pagar o imposto de renda. Jaime aprova a decisão do STJ. É importante e necessário. Então essas leis todas levam a ele, quando vai lá no hospital público, ter par. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sobre ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Transtornos do dia a dia, como por exemplo atrasos e cancelamentos de voos ou compras na internet que não são recebidas, têm congestionado a justiça com inúmeros pedidos de indenização por danos morais. Mas fique atento, o dano moral só é reconhecido quando é comprovada grave consequência física ou psicológica. Dor emocional, trauma ou um simples aborrecimento. Algumas dessas situações parecem ser banais, corriqueiras. Mas, dependendo da forma como acontecem, podem causar uma insatisfação enorme. E nas ruas, não é difícil encontrar alguém que não tenha passado por isso. Fudou a empresa e teria que passar 90 dias com o pessoal que está lá. E eles estão mandando embora assim. E não tem nem decisão para conversar com a gente. Chega numa ignorância, você não vai ficar, você não vai ficar, nem explica por quê. Prejudica e a recomposição também é difícil, né? Porque até você se recuperar daquilo é bem complicado, né? Este estudante de Brasília, que não quer se identificar, passou por momentos constrangedores em 2013, ao participar das manifestações que aconteciam em todo o país. Ele conta que se surpreendeu ao ver uma foto estampada na capa de uma revista de grande circulação, como se ele tivesse participado dos atos de vandalismo durante os protestos. Eu participei de várias manifestações. Em uma delas, eu fui revistado pela polícia, como procedimento padrão. E basicamente foi só isso. Durante a revista, alguém tirou uma foto minha e publicou, acho que um mês depois, na revista Veja, afirmando que eu estava lá destruindo o patrimônio público. A Constituição Federal de 1988 garantiu a todos os brasileiros o direito à indenização por dano moral. Desde então, a cada ano tem aumentado o número de ações na Justiça. E como são diversos os pedidos, os magistrados têm se empenhado para encontrar um padrão nos valores a serem pagos. Condições pessoais da vítima são consideradas também. Nós sabemos, a título de exemplo, que os idosos são mais vulneráveis, são mais sensíveis do que um jovem adulto. Então, isso tudo deve ser considerado quem sofreu dano moral. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça recebeu quase 13 mil processos com pedidos de indenização por danos morais. Uma média de mais de mil por mês. Desses, aproximadamente 4.600 foram julgados. Como em muitos casos, ainda não existe uniformidade entre os órgãos julgadores, o STJ tem buscado formas para readequar os valores das indenizações. Muitas decisões já mostram qual o valor de referência que deve ser aplicado. Mas o juiz tem total liberdade para aplicar dentro do que se propõe às partes. O juiz fixa em um valor para atender três finalidades. Compensar a vítima e não ressarcir, porque dano moral não se faz um ressarcimento, porque não perdeu nada do ponto de vista material, mas ele vai compensar a vítima por aquela ofensa a direitos da personalidade. Vai punir a função punitiva do dano moral àquele que ofendeu direitos da personalidade. E também vai prevenir a sociedade quanto a fatos semelhantes. Um caso que chegou ao STJ e teve grande repercussão em todo o país, aconteceu em 1994 em São Paulo. E ficou conhecido como o caso da escola base. Duas mães denunciaram os donos de um colégio por suposto abuso sexual contra os filhos de quatro anos. A divulgação da imprensa causou revolta nos vizinhos, que além de ameaçarem os donos do colégio de morte, saquearam e quebraram a escola. Na época, os donos da escola entraram na justiça contra o canal de TV SBT, pedindo indenização por danos morais, pela forma como divulgaram o caso. A justiça paulista aceitou o pedido por entender que há limites na liberdade de imprensa e que quando existem abusos e eles causam danos, a indenização das vítimas é obrigatória. Com isso, foi estipulado o pagamento de 300 mil reais para cada dono da escola. A emissora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Entre os argumentos apresentados, afirmou que o valor era muito alto e não havia provas para ser condenada. O relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, reduziu o valor para 100 mil reais para cada vítima. O ministro afirmou que o montante fixado nas instâncias inferiores foi desproporcional à ofensa sofrida pelos ex-donos da escola. O nosso encontro termina aqui, mas na semana que vem tem mais. Quer saber o que é Direito Meu, Direito Seu? Mande a sua dúvida ou sugestão para a gente. Obrigada pela companhia e até a próxima. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto